Foi uma partida caracterizada pelo domínio da equipa da casa que soube remeter o adversário ao seu meio campo. Ainda assim, o Befica de Luanda aproveitou alguns deslizes do maio, dando o primeiro sinal logo aos dois minutos da primeira parte, num livre cobrado por Oliveira. O avançado do maio respondeu com um remate, mas Elber evitou aquele que seria o primeiro golo da partida. Num erro dos proletários, Rasca não soube aproveitar a oferta e rematou por cima da baliza de Feliciano. As águas da capital continuavam mais calculistas e no minuto 40, Rasca ganha uma bola na grande área e assiste Oliveira, que remata para o primeiro golo da partida. Um zero, resultado ao intervalo. Na segunda parte, o maio tomou conta do meio campo e foi por cima do adversário, fechando as linhas de passe. Mas só aos 81 minutos do jogo, chegou o empate, por intermédio de Mano, numa jogada de belo efeito. Um a um foi o resultado final. Para o treinador do Benfica de Luanda, o empate acaba por ser um resultado que não estava nas previsões da equipa. Acabamos por não conseguir o principal objetivo, que era ganhar o jogo. Não conseguimos, saímos de um ponto com o Miguel, temos que continuar a trabalhar para melhorar a nossa exibição e os resultados dos próximos jogos. Do lado do primeiro de maio, a vitória seria o resultado mais justo, segundo o técnico. Isto acontece em futebol, mas dominamos o Benfica, corrigimos várias situações e conseguimos chegar ao empate. Com o empate, o primeiro de maio soma agora quatro pontos e na próxima jornada defronta o campeão caboscorpo do Palanca, em Luanda.